Olá meus queridos amigos, estamos aqui fazendo um resumo da lição número 3 do mistério à revelação da escola sabatina eu me chamo Osvani do canal Grande Conflito, ou antigo Sábado Maranata e vou ler aqui na verdade o resumo que está na lição da escola sabatina o resumo vocês podem ver que é caseiro mesmo há alguns barulhos externos, mas é um auxílio prático para algum necessitado, que possa acrescentar de alguma forma algum interessado bem, temos a introdução aqui que fala que a profecia de Daniel 2 apresenta uma visão panorâmica da história desde a época do império babilônico até o fim dos tempos mas esse sonho profético tão importante não foi dado a Daniel nem a algum outro profeta em vez disso, esse sonho foi dado a um rei pagão às vezes Deus age de maneira estranha meus irmãos ele não apenas interage com as cenas grandiosas da história mundial e as dirige mas também se preocupa com os desafios e as experiências pessoais de seus filhos temos aqui três pontos de temas da lição a serem destacados primeiro a ocasião do sonho Deus deu o sonho a Nabucodonosor não muito tempo depois que ele ascendeu ao trono de Babilônia nessa época o rei lutava para consolidar seu poder 2. O significado do sonho por meio das imagens apresentadas no sonho Deus revelou ao rei que todos os reinos do mundo finalmente desapareceriam e dariam lugar ao reino eterno de Deus e 3. O alcance do sonho o sonho revela a ampla extensão da história desde o império babilônico até o fim dos tempos ele mostra o Senhor como o soberano governante de todas as potências mundiais e temos aqui a aplicação para a vida um aspecto significativo do sonho é a garantia de que podemos confiar nossa vida a Deus o Senhor é a verdadeira fonte de sabedoria e poder ele respondeu a oração de Daniel revelou ao profeta o conteúdo do sonho e sua interpretação portanto adoremos e sirvamos a esse Deus com confiança vamos agora expandir os temas da lição através de alguns comentários primeiro, a ocasião do sonho Nabucodonosor teve o sonho durante o segundo ano de seu reinado 603 a.C. essa ocorrência cria uma dificuldade cronológica que abordaremos aqui em Daniel 1 descobrimos que Nabucodonosor invadiu Judá durante o primeiro ano de seu reinado naquela ocasião ele levou Daniel e seus companheiros para a Babilônia também aprendemos que os quatro cativos judeus participaram de um programa de treinamento que durou 3 anos Daniel 2 menciona que Nabucodonosor estabeleceu o profeta como governador de toda a província como também o ex-chefe supremo de todos os sábios de Babilônia Daniel 2,48 à primeira vista parece que no segundo ano de Nabucodonosor Daniel já havia terminado seu treinamento de 3 anos iniciado no primeiro ano de seu reinado a melhor solução, portanto, é considerar o primeiro ano mencionado em Daniel 1 como o ano da ascensão de Nabucodonosor então, meus irmãos, o ano da ascensão de Nabucodonosor ele foi contado como sendo o primeiro ano de seu reinado e corresponde ao primeiro ano do cativeiro de Daniel nessa época, Nabucodonosor havia acabado de subir ao trono de Babilônia era um momento crítico para o novo rei como geralmente acontecia o novo governante precisava consolidar seu poder garantindo que nenhum rival ficasse em seu caminho e que os reis vassalos continuassem sob controle afinal de contas, era mais provável que as rebeliões e revoltas acontecessem durante essas transições de poder assim, durante seu segundo ano Nabucodonosor se envolveu em várias campanhas militares para consolidar seu poder sob tais circunstâncias não é de admirar que ele tenha ficado perturbado por causa do sonho os sonhos poderiam prever desastres, conspiração e até mesmo a morte do rei assim, os babilônios dedicavam atenção constante aos sonhos eles compilaram uma grande coleção de livros que explicavam os métodos precisos para a interpretação dos sonhos os babilônios também criaram um grupo de especialistas em explicar o conteúdo apresentado nessas experiências que ocorriam durante o sono como certo comentarista observou no antigo oriente próximo os adivinhos eram os grandes acadêmicos e religiosos da época como está relatado na história de Babilônia de Iberoso os mesopotâmios acreditavam que os deuses haviam dotado as pessoas com conhecimento mas não lhes concediam todo o saber o conhecimento divino permanecia inacessível exceto por meio de mensagens codificadas que exigiam o entendimento especializado dos adivinhos se o relato de En Meduranque pode ser levado a sério os mesopotâmicos acreditavam que os adivinhos só conseguiam decodificar as mensagens porque os deuses lhe revelavam as interpretações no entanto, naquelas circunstâncias nenhum especialista poderia decodificar o sonho porque o rei não se lembrava do sonho mas se os sábios babilônicos pudessem relatar ao rei qual era o sonho ele saberia que podia confiar na interpretação deles então, frustrado com a incapacidade dos especialistas babilônicos de lhe contarem qual era o sonho o rei ordenou que todos fossem mortos vamos aqui ao tema número 2 o significado do sonho o sonho da estátua constituída de diferentes metais indicava a sequência dos impérios mundiais começando com Babilônia e terminando com o estabelecimento do reino eterno de Deus os metais diminuíam em valor e aumentavam em força de cima para baixo exceto os pés o que pode indicar a degradação de cada império que se seguiu como Ellen G. White explicou abre aspas Babilônia, fragmentada e por fim quebrantada passou porque em sua prosperidade seus governantes tinham se considerado independentes de Deus atribuindo a glória de seu reino às realizações humanas o domínio médio-persa foi visitado pela ira do céu porque nele a lei de Deus tinha sido calcada a pés o temor do Senhor não encontrou lugar no coração da grande maioria do povo prevaleciam a impiedade, a blasfêmia e a corrupção os reinos que se seguiram foram ainda mais visi-corruptos e desceram cada vez mais na escala da dignidade moral como a interpretação deixa claro cada reino chegaria ao fim e seria substituído por um poder sucessivo até que a pedra destruísse a estátua e chegasse e enchesse a terra porém apesar de sua majestade e força impressionantes aquela estátua não resistiria por muito tempo afinal de contas ela estava apoiada ou alicerçada sobre pés feitos de uma mistura insegura e inconsistente de ferro e barro no sonho Deus mostrou uma imagem familiar ao rei grandes estátuas eram bem conhecidas no mundo antigo mas geralmente representavam deuses além disso o uso de metais para representar as diferentes épocas históricas também já era conhecido pelo menos um século antes de Nabucodonosor como vemos nos escritos de Hesíodo 700 antes de Cristo e assim parece que o senhor usou algumas imagens com as quais o rei já estava familiarizado para transmitir uma mensagem totalmente desconhecida para ele nesse sentido devemos destacar que um aspecto do sonho deve ter sido completamente novo para Nabucodonosor pois não pôde ser comprovado em nenhum outro lugar além da Bíblia isto é, a rocha que destruiu a estátua e se tornou em uma grande montanha que encheu a terra rocha e montanha evocam outras passagens da Bíblia que retratam o monte do templo do Senhor estabelecido acima das colinas Isaías 2, 2 e 3 Isaías 11 e 9 estes se referem ao monte santo de Deus a terra cheia do conhecimento do Senhor em Isaías 6, 3 toda a terra está cheia de sua glória e ao longo dos salmos um nome favorito para Deus é rocha ou minha rocha talvez Nabucodonosor não tenha entendido todas as implicações da imagem da pedra que apareceu em seu sonho mas qualquer um que conhecesse as escrituras teria associado a rocha com o reino eterno de Deus indo aqui para o tema número 3 desse resumo o alcance do sonho primeiramente o sonho revela a ampla extensão da história desde o império de Babilônia até o fim dos tempos foi dada ao rei pagão para indicar que o rei dos reis é o supremo governante de todo o reino humano por meio do sonho de sua interpretação revelados por Daniel Nabucodonosor recebeu um curso intensivo sobre a filosofia da história em segundo lugar a interpretação do sonho foi revelada por Deus a Daniel os babilônios apesar de toda toda a sua formação e publicações acadêmicas sobre interpretação de sonhos mostraram-se incapazes de acessar a única fonte de conhecimento capaz de resolver este mistério terceiro quando contemplamos a estátua como símbolo de impérios e sistemas de poder do mundo temos a impressão de que boa parte do que a estátua representa ainda permanece porém ao olhar para a estátua como representação da sequência dos impérios mundiais percebemos que estamos no tempo do fim mas independentemente da cronologia dos eventos finais temos a certeza de que em breve a pedra chegará quarto o sonho deve ser entendido em conexão com a oração de Daniel que é o ponto central deste capítulo e oferece a mais importante declaração teológica sobre a sabedoria e o poder de Deus Daniel 2 de 20 a 22 queridos vamos então aqui para a aplicação prática para a vida temos três pontos para serem discutidos alguma vez Deus lhe comunicou algo em sonhos quando você tem um sonho como tenta explicá-lo acha que isso é resultado de ansiedade distúrbios psicológicos processos normais do cérebro ou uma mensagem de Deus como saber quando um sonho vem do Senhor 2 o criador mostrou o sonho a Nabucodonosor com imagens que lhe eram familiares para revelar o desconhecido o que podemos aprender com esse método de ensino e aplicar em nosso trabalho para explicar o evangelho a outras pessoas 3 a lição desta semana abre a possibilidade para uma autoavaliação peço a que os membros da classe reflitam sobre as seguintes perguntas se eu fosse Daniel ou algum de seus amigos a como posso ter acesso ao mesmo tipo de tranquila confiança que vejo em Daniel no episódio em que ele apresentou o seu caso a Deus tem o mesmo senso de missão que vejo no profeta e em seus companheiros enquanto cumpriam as responsabilidades na vida política de Babilônia B posso confiar no Senhor em qualquer circunstância da minha vida pessoal reconheço que necessito de seu poder e sabedoria para resolver meus problemas tanto grandes quanto pequenos apresente justificativas para suas respostas c que tipo de desafios enfrento atualmente que exigem a sabedoria divina que ajudou Daniel a interpretar o sonho do rei tenho a confiança de que Deus pode me conceder o mesmo tipo de sabedoria por quê e d de que maneira a mensagem transmitida pelo sonho me ajuda a viver a vida cristã com esperança bem meus queridos está aqui o resumo da lição número 3 desta semana espero que possa auxiliar você professor ser interessado nas coisas de Deus simplesmente e que o Espírito Santo de Deus te guie em mais esta semana é nosso desejo e agradecimento em nome de Jesus até mais meus amigos Deus os abençoe e guarde